Janta a luz de velas pra nós dois Separei o vinho que você mais gosta O seu dia foi cansativo eu sei Fiz uma surpresa e vou te dar só uma amostra Fiquei imaginando como alguém pode beijar outras bocas E tirar outras roupas Eu não faria isso com você Mas eu te segui E o seu segredo eu descobri Você não vale nada Eu vi você entrar com outro no motel Você é infiel Você é infiel Você não vale nada Deve estar mais usada do que cama de bordel Você é infiel Você é infiel Fiquei imaginando como alguém pode beijar outras bocas E tirar outras roupas Eu não faria isso com você Mas eu te segui E o seu segredo eu descobri Você não vale nada Que nada Só pegue suas coisas e vaza Você não vale nada Ale Andrade Esse teu jeito tão desapegado Tá batuçando a minha mente E todo dia eu bebo dobrado Pra matar a saudade que eu sinto da gente E quanto mais eu tento te esquecer Mais me dá vontade de te ver de novo Tô viciado no teu love quente Teu amor safado, suave e gostoso E aquele chá Deixa meu corpo pegando um pouco E aquele chá Que tu me deu Tá deixando doidinho eu Tá deixando doidinho eu E aquele chá Que tu me deu Tá deixando doidinho eu Tá deixando doidinho eu A minha cama não te esqueceu E quanto mais eu tento te esquecer Mais me dá vontade de te ver de novo Tô viciado no teu love quente Teu amor safado, suave e gostoso E aquele chá E aquele chá E aquele chá E aquele chá Que tu me deu Tá deixando doidinho eu Tá deixando doidinho eu Tá deixando doidinho eu Tchau 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 O Gustavo Melo, o homem da caneta de ouro A rocha Doeu demais, perder você Eu não imaginei que fosse acontecer Tô largado, tô fudido Tô disputando espaço com o carro do lixo A boca que ela beija, a morte que beija os cachorros Tô jogado na calçada, embriagado de novo E esse stories, o povo não perde Amanhã serei o maior meme da internet A boca que ela beija, a morte que beija os cachorros Tô jogado na calçada, embriagado de novo E esse stories, o povo não perde Amanhã serei o maior meme da internet O maior meme da internet Aleandrade Estou só frio Sem você do meu lado, sei que não é destino Sem beijar os seus lábios, é um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações, todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir Às vezes me pergunto porquê Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair nos seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor E eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Dividido Estou só frio Sem você do meu lado, sei que não é destino Sem beijar os seus lábios Sem beijar os seus lábios, é um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir Às vezes me pergunto porquê Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair Nos seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor E eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Dividido Alê Andrade Desliguei a internet do meu celular Pra não ver suas postagens Até detei mais cedo hoje Só pra não bater aquela vontade De segunda a quinta até que é de boa Mas da sexta-feira fode tudo Enquanto uns vão faquear Eu fico de luto Luto pra te tirar do coração Mas tá foda Mas tá foda pra te superar Não tem jeito não Enquanto um sai pra beber Fim de semana Sofra a noite toda Porque sei que vai beijar em outras bocas Porque sei que vai beijar em outras bocas Enquanto um sai pra beber Fim de semana Eu fico de cama Eu fico de cama Porque sei que vai deitar em outras camas Porque sei que vai deitar em outras camas Ultimamente eu tô odiando Fim de semana De segunda a quinta até que é de boa Mas da sexta-feira fode tudo Enquanto uns vão faquear Eu fico de luto Luto pra te tirar do coração Mas tá foda pra te superar Não tem jeito não Enquanto um sai pra beber Fim de semana Sofra a noite toda Porque sei que vai beijar em outras bocas Porque sei que vai beijar em outras bocas Enquanto um sai pra beber Fim de semana Eu fico de cama Porque sei que vai deitar em outras camas Porque sei que vai deitar em outras camas Ultimamente eu tô odiando Fim de semana Aleandrade 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 Eu vi aqui na mesa, traz mais um litrão de cerveja, pra ver se enganar essa solidão. Garçom, foi um crime quase perfeito, a maior falta de respeito. Eu descobri a conspiração, foi um soco num queixo, um nocaute num coração. Uma tremenda traição, é de real em real, que gasto pra focar esse meu sentimento. Vai meu salário todo, aqui enchendo a cara nesse estabelecimento. Falei pro dono do bar, que pode descer toda, que hoje a água é dura. Garçom, foi um crime quase perfeito, a maior falta de respeito. Eu descobri a conspiração, foi um soco num queixo, um nocaute num coração. Uma tremenda traição, é de real em real. Que gasto pra focar esse meu sentimento. Vai meu salário todo, aqui enchendo a cara nesse estabelecimento. Valer pro dono do bar, que pode descer todas, que hoje a água é dura. Essa desgramada me deixou, foi num beco da amargura. É de real em real, que gasto pra focar esse meu sentimento. Vai meu salário todo, aqui enchendo a cara nesse estabelecimento. Valer pro dono do bar, que pode descer toda, que hoje a água é dura. Essa desgramada me deixou, foi num beco da amargura. Alê Andrade Quem disse que precisa de hotel de luxo e vinho importado pra impressionar? Tá certo, pra ser daquele jeito eu vou improvisar. O meu cantinho é simples, cabe você e eu. Deixei tudo do jeito pra gente se amar. O som dando certo, tocando uns motão. Doido e sofrido pra gente se amar. É desse jeito que eu faço gostoso. É nessa cama que eu faço gostoso. É desse jeito que eu faço gostoso. Se tu fizer, tu vai querer de novo. É nessa cama que eu faço gostoso. É desse jeito que eu faço gostoso. É nessa cama que eu faço gostoso. Se tu fizer, tu vai querer de novo. Arroçou! Valer pra ti. Quem disse que precisa de hotel de luxo e vinho importado pra impressionar? Tá certo, pra ser daquele jeito eu vou improvisar. O meu cantinho é simples, cabe você e eu. Deixei tudo do jeito pra gente se amar. O som dando certo, tocando uns motão. Doido e sofrido pra gente se amar. É desse jeito que eu faço gostoso. É nessa cama que eu faço gostoso. É desse jeito que eu faço gostoso. Se tu fizer, tu vai querer de novo. É nessa cama que eu faço gostoso. É desse jeito que eu faço gostoso. É nessa cama que eu faço gostoso. Se tu fizer, tu vai querer de novo. Arroçou! Como é que não bebe? Como é que não chora? Como é que não sofre? Me explica agora. Se em qualquer lugar que eu vá. Só rola esses comentários em todo lugar. Em nome de Valmi Souza. Isso é Leandrade. O doutor Guilherme Rocha. O Leandrade. Acê-me. O doutor Guilherme Rocha. Bem que eu imaginei que essa sua pressa pra ir embora tinha algo errado. Mas como imaginar que você iria me trocar por quem esteve do meu lado? Alguém que sempre me aconselhou a sair dessa. Que dizia, sai fora, ela não presta. Alguém que sempre tive consideração. E agora, como conviver com essa dupla traição? Como é que não bebe? Como é que não chora? Como é que não sofre? Me explica agora. Se em qualquer lugar que eu vá. Só rola esses comentários em todo lugar. Até meu vizinho tá me judiando. Só bota a sofrência pra me ver chorando. Já não sei o que eu vou fazer. Já que tô sofrendo sem ela. O remédio é beber. Vizinho aumenta. Leandrade. É mais um sucesso nosso. Arrocha, ei. Alguém que sempre me aconselhou a sair dessa. Que dizia, sai fora, ela não presta. Alguém que sempre tive consideração. E agora, como conviver com essa dupla traição? Como é que não bebe? Como é que não chora? Como é que não sofre? Me explica agora. Se em qualquer lugar que eu vá. Só rola esses comentários em todo lugar. Até meu vizinho tá me judiando. Só bota a sofrência pra me ver chorando. Já não sei o que eu vou fazer. Já que tô sofrendo sem ela. O remédio é beber. Como é que não bebe? Como é que não chora? Como é que não sofre? Me explica agora. Se em qualquer lugar que eu vá. Só rola esses comentários em todo lugar. Até meu vizinho tá me judiando. Só bota a sofrência pra me ver chorando. Já não sei o que eu vou fazer. Já que tô sofrendo sem ela. O remédio é beber. Vizinho me dae. A moda agora é rapariga. Liga o som e bota pra adorar. Posta uma cerveja com tatinhos. Não para de brotar no celular. Mas não pode se apaixonar. É indicado só aproveitar. Depois morre ali. É te obrigado. Não pode se apegar. Amor de rapariga. Não convém. Amor de rapariga. Não convém. É só a cama. Mas não amar ninguém. Amor de rapariga. Não convém. É só a cama. Amor de rapariga. E não amar ninguém. É só a cama. Mas não amar ninguém. Aleandrade. Alô, Gustavo Melo! Tamo junto, vai! Acerdo News. Ponto Médico Médico. A moda agora é rapariga. Liga o som e bota pra adorar. Posta uma cerveja com tatinhos. Não para de brotar no celular. Mas não pode se apaixonar. É indicado só aproveitar. Depois morre ali. É te obrigado. Não pode se apegar. Amor de rapariga. Não convém. É só a cama. E não amar ninguém. Amor de rapariga. Não convém. É só a cama. E não amar ninguém. Oh, e não amar ninguém. E não amar ninguém. É só a cama. Mas não amar ninguém. E não amar ninguém. E não amar ninguém. É só a cama. E não amar ninguém. Aleandrade. A Cinto News. A Cinto News. E com o Médico. E com o Médico. É melhor e nem pior do que ninguém. Mas sei que faz a diferença na vida de alguém. Eu sei que tudo nessa vida passa. Mas não é tudo que a gente consegue esquecer. Quando eu penso que cê já me superou. Aí lá vem você. E o meu beijo segue inficto. Melhor que o meu você não encontrou. Passou por várias bocas. Depois se arrependeu. Não encontrou um beijo pra bater no meu. E o meu beijo segue inficto. Melhor que o meu você não encontrou. Melhor que o meu você não encontrou. Passou por várias bocas. Depois se arrependeu. Não encontrou um beijo pra bater no meu. Eu sei que tudo nessa vida passa. Mas não é tudo que a gente consegue esquecer. Quando eu penso que cê já me superou. Aí lá vem você. E o meu beijo segue inficto. Melhor que o meu você não encontrou. Passou por várias bocas. Depois se arrependeu. Não encontrou um beijo pra bater no meu. E o meu beijo segue inficto. Melhor que o meu você não encontrou. Passou por várias bocas. Depois se arrependeu. Não encontrou um beijo pra bater no meu. Não encontrou um beijo pra bater no meu. Para bater no meu. Quando eu penso daqui. Sempre vai poder comer inficto. Ent 真的 valor.